Ele e o irmão gêmeo nasceram há 68 anos aqui na capital paulista. Os dois começaram a desenhar ainda crianças. O irmão, cinco minutos mais velho que ele, estudou na USP, mas a vida de arquiteto não o atraiu. Ele preferiu se dedicar aos cartuns e às caricaturas políticas, tendo atuado nos principais veículos da imprensa. Outra grande paixão é a Vila Madalena, bairro em que sempre morou. Por isso, Paulo Caruso é um personagem que é a cara de São Paulo. Cuidado! Se não quer virar desenho, não vai ficar muito tempo em frente a ele. Entre canetas, pincéis e tintas, Paulo Caruso registra o mundo no papel. Tudo que vê tem potencial para virar caricatura. Acho que só virou ofício depois de formado em arquitetura. Comecei sem pensar muito, mas com 4, 5 anos de idade eu desenhava sem parar. Eu e meu irmão, um na frente do outro. O que era para mim uma paixão, uma diversão, acabou virando uma profissão. Chico, o irmão gêmeo, também é gêmeo na função, cartunista. E tamanha semelhança só podia virar sátira. Quando não em desenho, em forma de música, outra produção em série. Chame meu nome, pelo sobrenome, aí você pode acertar. Se é o Paulo, não, se é o Chico. Se é o Paulo, se é o Chico. Somos filhos únicos, estrela sem par. Gêmeo é uma coisa, realmente, o meu irmão que diz que é uma piada da natureza. Daí, para ser humorista, é um pulo. Além da música e, claro, do desenho, uma marca importante na biografia do Paulo Caruso é a intimidade com a cidade de São Paulo, especialmente aqui na Vila Madalena. É claro que ele aprecia um bom ambiente boêmio, mas a gente está aqui num bar porque esse lugar é especial. Aqui vivia a mãe dele. A gente viveu aqui de 1951 até mais 20, 25 anos. Fiquei nessa casa aqui. Me lembro, inclusive, dessa cena. A gente brincando aqui no quintal. Isso aqui era um quintal gramado. Tipo, a casa era lá para dentro, onde está a construção central do bar. A vizinha gritando na porta, Dona Marina, põe os meninos para dentro que o Getúlio se matou. Em 1954. Eu já estava aqui e já era testemunha da história. Por aqui, as ruas são cheias de lembranças. Cada casa, cada padaria, cada bar tem uma história. O Paulo sempre morou por aqui, em vários endereços. Do tempo de banda de garagem ao de homenageado no bar. Isso aqui, para mim, é uma espécie de igreja. É um culto que eu pratico regularmente, tipo, celebrando a imagem das pessoas que... Algumas nos deixaram, mas outras estão presentes. O público que frequenta aqui é outro público. A música é outro estilo, mas, no fundo, isso cria uma conexão entre as várias gerações e homenageia e celebra a lembrança do Pasquim. Os traços, cheios de bom humor e críticas, fazem sucesso quando Paulo participa de programas de TV ou nos jornais e nas revistas. Já passou por grandes veículos e é conhecido por retratar políticos e personalidades. O que ainda está borrado nessa história é como se vive de desenho num mundo com tanta tecnologia. Tem saído muitas crônicas a respeito disso, que os artistas estão perdendo o espaço, a visibilidade e tudo. Mas, no fundo, eu acredito que tem essa coisa da adaptação a um novo meio de expressão, que é o meio digital, que tem essa vantagem de você poder associar o desenho, o movimento, a música, o som. O futuro pode até estar incerto em termos trabalhísticos, mas Vila Madalena, Bar e Toque, esses estão definitivamente resolvidos. É o que eu chamo de toque, transtorno obsessivo caricatural. Não paro, o tempo inteiro eu estou desenhando. Não paro, o tempo inteiro eu estou desenhando. Não paro, o tempo inteiro eu estou desenhando. Um que eu citei é o jeitoheaded organizacion, ou spark��